Gente, a TV Iracema está aqui hoje no Candezinho, na casa de Gracinha. Vocês lembram de Gracinha, né? Que a gente esteve aqui no Candezinho, contando toda a história dela. E muita gente se comoveu, resolveu ajudar. E, na verdade, era para nós ter vindo aqui antes já fazer uma prestação de conta para você que ajudou. Para contar como é que foi depois da matéria, depois da TV Iracema que esteve aqui. Bom, depois que vocês estiveram aqui, ela recebeu bastante ajuda. Veio um rapaz que veio de Mossoró, Tassi, filho de Seuval de Mirim, e forrou o quarto dela. Teve uma pessoa da nossa família que doou um ar-condicionado. E, ao todo, na arrecadação da campanha, ela recebeu R$ 1.790. Esse dinheiro, na verdade, foi também já para ajudar aí, né? Sim, foi esse dinheiro. Minha família está juntando para comprar um colchão novo para ela. E também foi retirada uma parte para o meu irmão, porque meu irmão passou dois meses aqui. Ele chegou em novembro e passou dois meses aqui. E estava em um estado delicado de saúde muito grave. Como eu já tinha falado na outra entrevista, ele tem um produto em dois cânceres. Aí, a gente teve que tirar uma parte para ajudar ele. Olha aí, viu, gente? Eu estou aqui, gente, até para entregar. É R$ 800,00. Está aqui. Eu queria que você contasse. Esse dinheiro, na verdade, quem foi que mandou foi o Dinei, lá de São Paulo. Na verdade, é um amigão que a gente tem. Um... Né? Esse valor já está nessa soma aí também? Já está na soma. Então, esse aí estão juntando para tentar comprar a cama. Comprar o colchão. O colchão só. Só o colchão. Tá, gente. Estamos entregando aqui R$ 800,00 para ela. Está contando. Né? Para justamente eles juntarem e comprar essa cama. Essa cama custa o quê? Ela custa, eu acho que na faixa, de uns R$ 3.000. R$ 3.000. Uhum. Então, gente, está aqui. Hoje, o nosso intuito de estar aqui é para agradecer a todas as pessoas que se juntaram para que a gente pudesse ajudar essa jovem que vive nessa situação. A Olizete, vem aqui, a Olizete. Vem aqui, a Olizete. A Olizete foi uma pessoa também que esteve junto com a gente nesse movimento. Né, Olizete? Bom, eu escutei aqui a Amina falando dos R$ 1.790,00. Só que esse dinheiro não tem mais esse total. Por quê? Foi gasto com o irmão dela. Também foi pago o conserto do ar-condicionado, que foi R$ 410,00. Então, gente, se vocês ainda têm esse coração bom para ajudar, ela ainda continua necessitando. Esse dinheiro ainda não dá para comprar a cama. Então, acho assim, vocês já ajudaram. Muito obrigado. A vida dela já mudou, porque ela já está num quarto com um ar. Não pode ainda nem usar direto, porque a energia vem muito cara. Vem numa média de R$ 15,00 por mês. Realmente, eles não têm condições de pagar essa energia. Então, é uma pessoa que ainda necessita de muita ajuda. Não é porque hoje a gente está prestando conta que já tem o suficiente. Ela vai continuar precisando. Mas tem uma notícia boa, que foi a alimentação dela, né? Como é que chama mesmo? A dieta que tinham colocado na justiça. E eu vou passar aqui para a filha dela, que ela explica melhor. A alimentação que ela toma é uma dieta, que é tipo um leite. E a gente já tinha colocado na justiça desde a época que a gente soube que ela ia viver nesse estado. Então, a gente tinha um gasto muito grande, como eu já tinha falado na outra entrevista, que uma caixa era mais de R$ 300,00. Aí agora, graças a Deus, a justiça aprovou. E ela ganha 15 litros de dieta por mês, agora. Que bom, que notícia. A gente pode entrar no quarto dela e mostrar como é que está? Pode sim. Vamos lá, gente. Vamos aqui. Entrar aqui no quarto. O quarto hoje é fechadinho, né? O quarto com ar. Tem que botar aqui na porta, Dedé. Olha aí, avisa ao entrar. Não foi mesmo que botou. Para quando as pessoas entrar, tirar o chinelo, por causa do risco e bactéria. Ah, então vamos lá, vamos lá, justiça. Vamos lá. É muito calor. A casa realmente é muito quente. E foi isso a finalidade. Era de ter o... Mostra aí, ó. Era forrar o quarto, né? E conseguir o ar. Então, ela continua ainda, gente, precisando muito. Porque a energia vem cara, né? Esse ar-condicionado, se ele ficar ligado de noite, realmente, Dedé, vem um preço que você não pode pagar. É só ter um salário. Mas já melhorou muito a vista do que estava. Só em receber essa alimentação, essa dieta dela, já, né? Vem umas fraldas também, não é? Às vezes não vem. O governo manda. Deixa eu falar com a... Agora, a cama é que precisa. Olha aí, a fundura da cama ainda, Dedé. Pois é, é muito complicado. Deixa eu falar com a mamãe dela. Tem um papelão, tem uma estanga que eu tirei dali de dentro, forrei, pra ver se tampava mais aquele buraco. Mas você vê que ainda tá, né? Nessas condições. Pois é, gente. A prioridade hoje de comprar a cama é por conta dessa situação. A cama vai afundando, sabe? E complica pra ela. Pode olhar. Então, assim, o que a família tá querendo agora é comprar essa cama, que é especial pra pessoas que vivem acamada, né? É. Você já fez a pesquisa e é 3 mil reais? É, já fiz a pesquisa. Então, você tem quanto pra cama, já? Já, pra cama? Sim? Com os 800 que eu dei, o que que você tem aí? 200, 1.790. Ó, gente, já tem 1.790. Pra poder concluir e comprar a cama... O irmão também, né? Que eu falei que meu irmão chegou. Ah, que você também foi preciso tirar, né? Pois é, até foi preciso a gente tirar. Pois é. Tem quanto hoje? Augusto, meu filho, foi 160 reais. E o doutor Jair me falou, ele disse, eu só vou tomar essa, vó. Aí eu falei com o doutor Jair, ele disse, não pode tirar o José Augusto dessa alimentação. Que é pra ajudar, porque o problema dele é muito difícil, né? Um dos cânceres dele, que é rário, só nos Estados Unidos, né? E o oito, o outro, cuida aqui. Pô, meu Deus, já é tão jovem, gente. E tem quantos anos, seu irmão? Meu irmão, ele vai fazer 22. Tão jovem, gente. 22 anos. Aí já tem dois tipos de câncer. Sim, ele tem dois tipos de câncer. Aí um ele consegue tratar aqui, outro tem que tratar fora? Todos os dias ele consegue tratar aqui. Mas como são cânceres raros, por aqui ele só pode fazer a quimioterapia. Mais de estudo só tem nos Estados Unidos. Ele tá nesse momento aonde? Agora ele tá em Fortaleza, que ele se recuperou. Aí agora tá cuidando das outras coisas, da faculdade, das outras coisas. Na verdade, a gente percebe que vocês têm que ser muito fortes pra poder passar tudo isso. Né, gente? Gente, olha, a mamãe é acamada. Aí esse, o filho dela também, que é irmão. Na verdade, também com esse problema é muito difícil. Gente, o que na verdade precisa? O dinheiro que você tem hoje é só esses 800. É, o dinheiro que eu tenho hoje é só esses 800. Eu anotei até meu Pix pra botar de novo na campanha pra quem quiser ajudar. Pronto, gente. O que é que eles querem é comprar uma câmara. Uma cama que, na verdade, não faça isso. Não afunde pra que ela possa a gente viver melhor. Tá aqui o ar-condicionado. Obrigado às pessoas que viram a história, a gente contando a história. Que se envolveram, né, Orisete? Que Deus dê saúde a todo mundo. Que nunca falte. Quem tem condição de ajudar, gente? É tão bom ajudar. Parabenizar também o Dinei, que, na verdade, fez a doação desses 800 reais. E agora vai juntar pra comprar essa cama. Se Deus quiser, né, Clara? É. Enfim, eu só queria agradecer por todo mundo que contribuiu de uma certa forma. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês continuem fazendo isso por mais e mais pessoas, como já fizeram pra minha mãe. E é isso. Por muitas pessoas. Que Deus abençoe cada vez mais. Dedé, Orisete, filho de Dedé, que continue com esse bom trabalho. Que Deus abençoe e fortaleça vocês mais e mais. Riveria, todo mundo. Tá pronto, Orisete. Nós estamos aqui hoje pra prestar atenção de conta, né? Que Deus abençoe todo mundo. E quem quiser ajudar, vai continuar aqui o PIC, o PICS, né? Pra que você possa ajudar no que você pode. Pra gente que possa ver essa família viver feliz. Agora, o mais complicado, eu fiquei na dúvida, é a questão do ar-condicionado, gente. Que não tem como ser ligado o dia todo. O que vocês estão fazendo, Clara? Pra usar o ar. A gente liga de 10 horas até 5 horas da tarde. Aí, nesses outros horários que eu não falo, até a gente liga o ventilador. Porque é muito gasto de energia e vem quem é certo de energia. Só nesse tempo e o ar-condicionado fica ligado. Negócio é certo. Então, gente, quem quiser ajudar a família, quem quiser ajudar, é só ajudar no PICS. E a gente vai deixar o contato da família também pra vocês poderem ajudar. E a gente vai deixar o contato da família também pra vocês poderem ajudar.